Fica sempre ser nenhuma, fique numa nota só Exergue esse som brilhar, feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas se eu passe numa só Essa outra consequência do que acabo de dizer Como só uma consequência inevitável de você Quantas vezes existe por aí que fala tanto não diz nada, quase nada Já nos girei de toda a escala, afinal não sofreu nada, não é ninguém nada E voltei com a minha nota, como volto pra você Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você E quem esquece das nossas notas, quem me passa ou aceitou Fica sempre ser nenhuma, fique numa nota só Fica sempre ser nenhuma, fique numa nota só Fazendo nada, já nos girei de toda a escala, afinal não sofreu nada, não é ninguém nada Eu me sinto dentro de mim A tristeza alegre, porque Estas são notas que me alegra, me salva, que a minha voz chegava no meu coração Felicidade, serenidade, que traz o coração da minha emoção Eis é que este exame vinha feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas se a passam uma só Essa outra consequência do que acabo de dizer Como sou a consequência inevitável de você Quantas vezes existe por aí que fala tanto não diz nada, quase nada Já nos girei de toda a escala, afinal não sofreu nada, não é ninguém nada E vou ter uma minha nota, como volto pra você Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas que me faça o acerto Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só Pode tocar uma nota também, righteous da minha nota Se seja花 spins, pressa se você Pressu também, si eu confio com o acerto